Se o Flamengo ganhar esse título vai ser uma humilhação, imagina a cabeça de um botafoguense que já odeia o Flamengo, né? E aí o Flamengo agora se encaixando com o Tite, imagina, arrumando o time, né? Foi até o que o Jorge Igor tava falando. Tu firme mesmo nessa brega pelo título, que o Flamengo agora tem um treinador que consegue extrair muito mais do que os anteriores extraíram. E agora é o seguinte também, meu velho, tudo que tinha pra acontecer de ruim com o Flamengo no ano já aconteceu. Tudo, tudo, tudo. Tem nada pior agora que possa acontecer do que já foi. Do que perder uma semifinal de Mundial, do que tomar um 4x1 numa final de Campeonato Carioca, do que sair no primeiro mata-mata da Libertadores pro Olímpia tomando gol de um cara de um metro e meio de cabeça, o cara nem precisou sair do chão. Assim, tudo que é vergonha que o Flamengo já passou. Pior que é verdade isso. Passou, show, esgotou, ele extrapolou a cota, ele transportou a cota. Daqui pra frente é lucro. Se o Flamengo terminar em terceiro lugar no campeonato, que é a posição de agora, pô, excelente, vão bater palma pro Tite, a vaga da Libertadores estará garantida, porque, recordem-se, quando o Tite chegou, o Tite não chegou agora. A ideia, com certeza, o ideal, o mundo ideal, era o Tite chegar pra temporada que vem. Aí ele faz pré-temporada, reformulação de elenco, indica reforços, monta tudo, bonitinho. Esse era o ideal. Só que o Flamengo não podia esperar, porque não é questão de ser campeão ou não. O Flamengo não tava pensando nisso. Era o risco de não ir nem pra Libertadores. Esse risco tava no ar. Ó, olha esse vídeo aqui do Pedro Certezas, tá? Ele prevendo o futuro. Aí, rapaziada, vou falar um negócio pra vocês. Tô meio preocupado, irmão. Tô meio preocupado, mano. Flamengo tá chegando, rapaziada. E o Bragantino também tá ali na gole, irmão. Papo reto. Papo reto, cara. Tô nervoso com essa porra. Chegou o Tite agora, e quando chega a titibilidade, tu sabe como é que é, né? A gente fica tremendo. É complicado, rapaziada. Tô nervoso que sou eu. Juro pra tu. Acho que vai dar pro Flamengo, hein? Rapaziada. Vai tomar no cu, Flamengo! Porra! Chique de merda! Alô, Bragantino, você é bebida energética, porra! É o glorioso, caralho! Domingo 10! Porra! Ai, rapaziada. Mano, quando o Botafogo for confirmado que ele perdeu o título e tal, o que vai ter de meme que vão recuperar e desencavar do Pedro e certezas, cara? Na moral, é um negócio que não tá escrito, mano. É um negócio que não tá escrito. Na próxima rodada é muito provável que o Flamengo já tenha ultrapassado o Botafogo, né? O Flamengo muito provavelmente vai ganhar do América. E o Botafogo vai ganhar do Santos? Eu duvido, cara. Eu, ai, pô, muito difícil. Então, assim, é muito provável que na próxima rodada o Flamengo já... Ah, já tem ultrapassado o Botafogo, cara. Com o Tite, inclusive. Que o Pedro e certezas tá zoando aqui, né? Mano, uma parada bizarra, cara. Bizarra. E pelo que eu vi aqui, a maior parte das pessoas que estão torcendo contra o Botafogo é por causa justamente do Pedro e certezas, né? O Pedro e certezas que é o cara mais chato de todos, né? Estamos na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nenhum time fez a pontuação que o Botafogo fez no primeiro turno. No primeiro turno. Nos 19 primeiros jogos do Brasileiro. Enquanto eu falo isso, ninguém fez 47 pontos, que era a pontuação do Botafogo no primeiro turno. Faltam 11 jogos pra acabar o campeonato. O Botafogo está a 5 vitórias de ser campeão. Ou 5 vitórias e 1 empate, vai. Nenhum vice na história fez 74 pontos. Com 5 vitórias e 1 empate, o Botafogo alcança essa pontuação. Faltam 11 jogos. Bom dia. Ele tava tão feliz, né, cara? Ele tava tão feliz, né? O mais engraçado são os comentários aqui, ó. Se liga, olha só. Deixa eu tirar no webcam. Olha os comentários. Botafogo merece perder só por causa do Pedro Certezas. Pedro Certezas que não tem mais tanta certeza assim. Depois de 7 jogos ainda faltam 5 vitórias. Na moral, esse aqui foi o melhor comentário. Eu vou até dar um like aqui nesse comentário. Porque esse aqui foi o melhor. Depois de 7 jogos ainda faltam as 5 vitórias. Não teve nenhuma vitória, cara. Não teve nenhuma. Esse maluco aqui falou que o Botafogo vai terminar com 59 pontos. Ninguém fez menos pontos no segundo turno. Cara, o Botafogo tá no Z4 do segundo turno, cara. Isso é impressionante, mano. Isso é impressionante, cara. É muito bizarro, mano. Muito bizarro, cara. Enfim, muito engraçado ver como que as coisas mudam no futebol, né, rapaziada. Ver como que o maluco lá tava felizasso, comemorando já, pô, zoando todo mundo, gastando pessoal. Olha só. Essa estatística aqui é realmente bizarra, cara. A diferença de aproveitamento do primeiro turno pro segundo turno, né. O que foi melhor aqui no segundo turno foi o Vasco, né. O Vasco melhorou 27%. O Santos melhorou 22%. O Atlético 19%, Bahia 13 e tal. Flamengo 6%. Olha aqui no final. O Fluminense caiu 12%. O Botafogo caiu 50% de aproveitamento. 50%, cara. Isso é muito bizarro. Olha só. O 19% é o Fluminense com 12%. O Botafogo caiu 50%, cara. 50, mano. Uma parada que é até meio que inacreditável, né. É até meio inacreditável. Se alguém contasse isso no futuro, realmente ia acontecer, cara. Uma coisa, assim, assustadora demais. E aí pra aumentar o pesadelo aqui dos botafoguenses, né. O Flamengo se arrumando agora e o Landim preparando uma janela bizarra na próxima temporada. E a informação que saiu agora é a seguinte. O Flamengo já tem definido o valor que vai gastar para comprar jogadores. E o clube espera fazer a maior janela de transferências da história. Mas a expectativa é que o Flamengo gaste na janela de transferência 400 milhões de reais e que seja a maior janela de transferência da história do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim, ele quer acabar com aquele tabu de que em ano eleitoral o Flamengo não ganha nada. E ele quer sair em 2024 com títulos também. Ele quer ter aí um último ano do Flamengo recebendo títulos. E aí ele prometeu que vai abrir o cofre e a ideia do Flamengo é colocar dentre 300 e 400 milhões de reais no mercado para contratar. Por isso que eu quero que você comente quem você contrataria, quais posições você daria prioridade para gastar dentre 300 e 400 milhões de reais. Não, falando sério cara, falando sério. Eu contrataria, eu focaria no Dela Cruz. Eu acho que o Dela Cruz ia ser uma aquisição assim, que ia desequilibrar, tá ligado? Ia desequilibrar, ia ser a contratação nível Arrascaeta foi em 2019. E de resto cara, talvez um lateral direito. Porque isso é uma posição que o Flamengo nunca acertou. É assim, a única, dos últimos anos, a única vez que o Flamengo estava com uma lateral direita boa aí, sem ser o Rafinha em 2019, foi o ano passado que o Rodinei começou a jogar muito a bola, né? Que o Rodinei passou a ser bastante, bastante regular. Mas tirando isso cara, um Mateuzinho não tem como confiar no cara. O Wesley, cabeça de alienígena. Pô, o moleque é maluco cara. Tem partida que ele joga pra cacete, tem partida que ele entrega. Ele não marca tão bem assim. Tudo bem que no ataque ele é muito bom, mas eu não confio muito no Wesley não cara. Então é difícil pessoal, não sei. Mas vamos esperar pra ver aí o que acontece. Eu não sei também se isso aí é verdade, né? Eu não sei se vão gastar 400 milhões de reais numa janela. Pô, eu também não sei. Mas vamos esperar pra ver. E é isso pessoal. Tamo junto. Espero que tenham curtido aqui o vídeo. E a nós.